Boa noite, amados, a gloriosa paz do Senhor, tudo bem com vocês? Na verdade, eu estou aqui para lhes falar um assunto de valor real de suma importância. O povo não gosta de ouvir a verdade. Ninguém gosta de ouvir que está errando, que está fazendo as coisas erradas, que está pecando. Ninguém gosta de saber isso. Mas, outra coisa de valor real. Ninguém gosta de saber que o povo que é desobediente a Deus, que não tem cumprido as vontades de Deus. E quer a bênção, no caso, tem orado, tem clamado, tem pedido a Deus. Mas, antes de tudo, o que importa é você obedecer a Deus. Você tem obedecido a Deus? Não adianta você ficar pedindo as coisas, ficar esperando as coisas no seu tempo. Você tem que esperar o tempo de Deus. Mas, para que você receba a sua bênção, você tem que ser obediente a Deus. Não andar segundo a sua vontade. Não fazer do seu jeito, mas fazer do jeito de Deus. No tempo de Deus, a bênção vai chegar se você for obediente ao Todo-Poderoso. Se você obedecer a Deus. Se você ouvir a voz do Espírito Santo que ficou aqui. Para que possamos ter um... Na verdade, o Espírito Santo que é o nosso Deus. O nosso Deus Emmanuel. O Deus conosco que está presente para nos abençoar. Em nome de Jesus. Pois o Todo-Poderoso, o Majestoso, quer te abençoar a partir do momento que ele virou que a sua obediência para com ele. Portanto, sede, santos, porque eu sou o santo. Assim diz o Senhor. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. E não se esqueça. Seja obediente a Deus. Não ande segundo a sua vontade, mas na vontade de Deus. Para a honra, glória, louvor e adoração ao nosso Deus. Fique na paz do Senhor. Uma boa noite. Tchau, tchau.